Bom dia, gurias! Tudo bem? Não deu tempo de começar o vlog antes, já estamos aqui pra encontrar o nosso ponto, que hoje é dia de nadar com golfinhos! Então a gente vai de ônibus, porque aqui é super fácil, é só uma avenida pra ir e outra pra voltar. Então a gente vai até o ponto de encontro da Playa de Alangostas pra encontrar o pessoal e fazer o nosso nado com golfinhos hoje. E aí Não sei que tu ves em mim, meu amor Já não deixes de mirar, que já me gusta quem sou Contigo me sinto em controle Erei o balanço neste mundo, pouco humor Se volviu ese chico que hablo em minhas canções Erei o balanço neste mundo, já está abriendo tudo, né? Qualquer pergunta, gente de Alispana, latinos, estamos aqui pra assistirlos, estamos aqui pra apoiá-los. Assim que, bom, é o balanço de pluma Chegamos! E aqui já tem golfinho pulando, meu Deus, acho que é o dia mais incrível que eu já esperei de toda a minha lua de mel Olha, gente! Ai, não acredito que eu vou nadar com golfinho! Socorro, gente! Eu só vim pra Cancú pra nadar com golfinho, vocês não estão entendendo que é algo que eu esperei milhares de anos Gente do céu! E aqui eles ficam na água do mar mesmo! Ai, que incrível! Olha lá! Não acredito! Olha ali! Ai, gente, não acredito! Ai, que coisa maior! Olha ali! Amor, eu vou ter um treco até o fim! Ai, meu Deus! Olha aqui! Eles são muitos! Meu Deus! Olha! Ai, tá comendo! Olha lá! A vozinha dele! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Gente, já arrumei o cabelo, coloquei a faixinha pra eu não ficar os cabelos tudo feio na foto com golfinho, só que não pode filmar, nem tirar foto, nem nada com o celular, então as fotos que a gente pegar, vou postar aqui pra vocês e agora a gente vai lá ver aonde que faz o nado com golfinho que começa daqui 10 minutos. É isso aí! É isso aí, retor todo listo, não fica bem, bebê. É a cor das tuas amigas dizendo que não vem. Que isso seja duradátero, que seja algo sincero. Que um perro não muda e isso é o que é ele. Pero tu lo viste, mi amor Tuviste mi mejor version Tu hiciste lo que nadie queria Ser risco para mis poesias Secreto que tu solo sabes Se pico con par de maldades Pero sincero, ah, ah O verdadero, baby Secreto que tu solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo Se a tu caballero Tu me ves como nadie más, baby Me deste alas para que vuele Pero motivos para que dame Gente, estou aqui com uma máscara Que me deram para usar dentro do parque Descartável, mas eu preciso dizer Para vocês que foi assim, a melhor Experiência da minha vida Vocês não tem ideia O quão incrível é nadar com os golfinhos Meu Deus, eu chorei Quando eu parei o vídeo anterior, eu comecei a chorar E aí lá dentro também estava chorando Porque, nossa, tipo assim Faz desde muitos anos Eu quis vir para Cancun Para nadar com os golfinhos É por esse motivo que eu escolhi O destino de Cancun Para nadar com os golfinhos Então assim, ter essa experiência Que hoje foi inesquecível Com certeza sim Inesquecível Não tenho nem o que falar Bruno está vindo lá atrás Ele ficou tirando foto E agora a gente vai para um outro Um outro parque Que a gente comprou um pacote completo Com fotos e tal A gente tem 93 fotos Para vocês terem ideia De quantas fotos a gente tirou no parque Só com o fotógrafo, né? Não dá para usar celular Nem GoPro, nem nada E agora a gente vai pegar aqui o barco E a gente vai para o parque Garrafon Gente, e a cor desse mar É de não acreditar Vocês não conseguem ter ideia pela câmera Porque não capta a cor exata do mar É muito cristalina essa água, gente Muito cristalina É surreal o quão lindo é Está aqui Aqui é maravilhoso É um parque chamado Garrafon Park E a gente pegou a pulseira Que é VIP, ó E aí a gente tem tudo incluso Bebida inclusa Comida inclusa Passeio Tudo que a gente quiser do parque Está incluso no nosso pacote E aí você pode escolher Pegar só o passeio Sem as coisas inclusas Enfim É bem personalizável Assim Cada um escolhe como quer A gente quis vir com tudo incluso Para aproveitar, né? Então a gente pode aproveitar a piscina Pode aproveitar o que quiser E aí o restaurante É lá em cima Eu já me servi E como aqui tem muitas comidas Que eu não conheço Eu não sei o que é Eu acabo repetindo sempre as coisas Que eu sei o que são Como arroz e carne Só que aqui tudo vem com legumes Então é arroz com legumes E carne com legumes Dificilmente E macarrão com legumes Dificilmente você vai Encontrar tipo arroz branco Assim Não, é sempre um arroz colorido Com legumes Carne com legumes E aqui eu pedi Porco Carne de porco Feita na chapa E tem esse tempero verde Em cima Que eu não faço ideia Do que seja E esse é o nosso almoço Por enquanto E aí E aí E aí Lunei Wikipedia E se quer usar Na Sei que este é muito bom E aí Todo Mas quem joga Com fogo Se quema Sabendo que existem Milas Assim De hermosas E assim De nenas Queres que por um Ratico Me den castigo Me den condenar Não o estás pensando Não, 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 não Não, não Não, não Chica me tiene de virulao Mirando como um bolo lao lao Si te sigo o jogo Estou enfrentado E todos meus dias Están contados Se se enoja Tengo lo que a ella Se la antoja Pero nada de eso Le doi tarjeta roja Fue una bonita paradoja Hasta que se nos volteó la hoja Mami, eres pura adrenalina Las candelas en el barrio Más que gasolina Pero mami, veo como a ti te miran Por eso yo me quedo quieto Y tú bien tranquila Yo no quiero nada de problema Más tú tienes novio No voy a tocar el tema Me gusta bueno Pero tú ya mami quema Por eso ya me fui En la porción balanera Chica de la salina Sé que está muy buena Y todo Pero el que juega Con fuego se quema Sabiendo que existen Milas Así de hermosas Y así de nenas Queres que por um Ratico Me den castigo Me den condenar No lo estás pensando bien A ese barco no me monto Te asustí certero Nací pa' cantante No fui por Dios cero Mamá como restos De la otra gente Esa muchacha Tiene que tener la mente Pero el muerte Ya quieres de eso Con solo ablacerme Que Dios cuide Al que quiera enamorarte Aunque es algo Que la mayoría comparte Yo me entro Chico porque no está bien Después de esto Cual mujer le va a creer Cuando me prometa Por siempre Serme fiel Con este mundo Ya no existe una mujer Y que yo quiera tener El chico no está bien Después de esto Cual mujer le va a creer Cuando me prometa Por siempre Serme fiel Con este mundo Gente do céu Olha este céu Este sol Este sol Es de mar Ai gente Que delicia Não sei nem o que falar No vídeo De tão anestesiada Que eu estou Eu estou o tempo todo Ai que lindo Ai que lindo Ai que maravilhoso Ai que lindo Mas é que gente Não tem o que falar Além disso De verdade É tudo muito lindo E maravilhoso mesmo Agora liberou O horário da tirolesa Estou aqui de frente Para o sol Liberou o horário Da tirolesa Tem uma gota aqui Espera Liberou o horário Da tirolesa agora E acho que o Bruno Vai lá na tirolesa São três partes E ai cai na água Então eu vou tentar mostrar Vai lá de cima Ai vai até lá Olha lá uma pessoa Ali E ai depois vai pra cá E depois daqui Cai na água E também tem caiaque Pra gente fazer Entrou água salgada No meu olho Olha aí Ai que dó Tá gostando Nossa Acho que isso aqui Realmente é um paraíso Incrível né É Incrível Gente Senhoras e senhores Coloquem as moedinhas No corquinho Vale a pena Juntem O dinheiro Tá contra o sol Eu vou pegar aqui Porque olha É um espetáculo Meu Deus É maravilhoso Melhor que o Chile Nossa São propostas bem distintas Mas eu acho que é melhor que o Chile É? Eu acho que Tá ganhando Do Chile Caraca Eu acho que tá sendo Top 1 aqui Top 1 Top 1 Acho que o melhor É só Outra viagem Outra 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 Amarillo Pra que tu sepas nena Mueve Muevete Mami muévete Que tu habalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es Como es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami muévete Que tu habalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es E a santa canta todo mundo de pie Ai, nena, não te vai, não te vai Mueve tua cintura, ai, nada mais Mueve-te pra lante e depois pra trás Acércate, bonita, quédate a cá Mami, muéve-te Que tu avalado te ha dicho outra vez Que tu mala santa já sabe como é, como é E a santa canta todo mundo de pie Mami, muéve-te Que tu avalado te ha dicho outra vez Gente, vamos na massagem Tá gostando dessa vida de patrão? Muito Vamos na massagem agora Massagem relaxante Ai, ó, meu cabelo tá um ninho de mafagafo E aí agora falaram que é pra ir na parte aqui Amarela e branca Pra fazer massagem Delícia Olha lá, massagem Com as macas Ai, não tem ninguém fazendo massagem, gente Como assim? Uma delícia, não tem ninguém ali Olá Estou chegando Ah, não é Para cá Errei o caminho É para lá O que que é aqui? Mantenha a distância Ai, não pode entrar Tá bom Ah, não pode entrar Errei o caminho, gente Voltando Regressou Viu? Vim conversando com vocês Errei o caminho da massagem Errei o caminho da massagem Errei o caminho da massagem Vamos lá Gente, agora viemos para o segundo round Tem nachos com cheddar Cachorro quente O Bruno também tá comendo o cachorro quente dele ali E olha só, gente Tá um dia incrível Já são quatro e meia Agora daqui a pouco a gente começa a se arrumar Porque cinco e meia a gente Pega o barco para voltar para Cancun Que aqui é a Isla Mujeres Gente, estou aqui contra o sol Porque senão vocês não vão conseguir nem me ver Ó Ah, estamos encerrando aqui o passeio São cinco horas agora O Bruno pegou mais um suco para a gente E o barco já está chegando Para levar a gente para Cancun de volta Que aqui fica uma hora, né Isla Mujeres fica uma hora Dentro do mar de Cancun, né E... Tá feliz, meu amor? Muito feliz Eu tô com toda borrada de rímel aqui Que eu passei um pouquinho de rímel à prova d'água Mas borrou tudo E protetor Tô com o cílio branco de protetor solar Mas muito legal, muito bonito aqui Bonito, né? Muito, muito, muito bonito Realmente é algo único Desconheço outro lugar Por enquanto Por enquanto O legal é que a gente já vem para uma viagem Pensando na próxima, né amor Ai gente, mas é isso Vou aqui tomar meu suquinho Enquanto o barco chega E hoje é dia de descansar um pouco no hotel Porque a gente está acordando todos os dias muito cedo E amanhã A gente vai acordar seis da manhã Ou seja É melhor a gente dormir cedo Para poder curtir o dia desde cedo também Então Bora pro hotel Tu me ves como nadie más bebe Me deste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tu me ves como nadie más bebe Tu me curas quando más me duele Sei que sempre has sabido amarme Do nada A gente aparece aonde? No Walmart Que eu descobri que tinha o Walmart aqui E o que? Quero ir visitar, conhecer Nunca fui no Walmart, gente Diz que lembrancinha aqui é barato Então vamos conhecer o Walmart Ver o que tem de bom aqui por hoje Vamos lá Gente É muito legal ir em supermercado novo Assim, diferente de outro lugar Tem algumas coisas parecidas com o Brasil Mas tem umas coisas muito nada a ver Ah, sim A moto Eu pedi para comprar um salgadinho Ele não deixou Se você quer uma moto Eu só estou querendo mostrar Isso é diferente Não tem moto no supermercado Ah, entendi É porque você já está olhando moto faz tempo Ah, é para levar a moto para o Brasil Na mala Olha, moto no supermercado E aqui tem A gente está indo na área de lembrancinha Coisa assim para ver o que tem, né? Olha, imagina se não passo por uma área de criança E nem foi de propósito dessa vez Tem umas coisas assim bem Eu não conheço o Walmart, né, gente? Então talvez seja normal no Brasil O que tenha aqui Que eu sei que tem o Walmart no Brasil também, né? Mas como eu não conheço Para mim é tudo novidão Nivea Olha só Ó Aloe refrescante Esse não tem no Brasil, ó Esse não tem E olha que diferente Os Garnier Frutis aqui De shampoo e condicionador Também são diferentes Encontramos Souvenirs Olha só Legal, legal, legal Vamos ver agora o que a gente vai decidir Apesar que a gente já comprou várias coisas assim Tipo, a cada canto que a gente passa A gente está comprando um negocinho E a gente gosta de imã É um bloco de notas? Que gracinha A gente gosta de É assim, ó Emborrachado Só que esse daqui é um abridor de garrafas, né? Mas a gente gosta assim Emborrachado Achou o que, amor? Ah, aqui, ó A gente estava procurando Piramidezinhas De Chichen Itza Olha aqui, ó Cancun Ai, com golfinho Eu quero esse De golfinho Eu quero esse E tem esse aqui Dois Ai, amor Tem muitos Olha esse, amor Ui Então uma dica Venham comprar lembrancinhas no Walmart Gente, vou me despedir de vocês Toda noite eu estou o quê? De cabelo molhado Que eu chego da praia Lavo E às vezes eu seco Às vezes eu não seco Mas é isso Espero muito, muito Que tenham gostado do vídeo de hoje Foi um dia muito especial Muito, muito, muito especial Para mim, de verdade Foi a realização de um sonho Eu vim para Cancun Para nadar com os golfinhos Então, assim Eu estou em êxtase Sério Estou em êxtase mesmo Estou muito, muito feliz Estou tudo certo Foi lindo Foi incrível E é isso, gente Vou dormir Agora já são 10 da noite E a gente acorda às 6 horas Para o nosso último dia de passeio Amanhã Um beijo E até o próximo vídeo Tchau